Música 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 Vim trazer o amigo aqui Dar uma carona pra ele e o coileiro como é que canta É daqui lá no rio porrando O moleque vai ter que mudar a mexida Do coileiro aqui agora ao vivo O coileiro tá no vulto cantando pra caralho É o luxo aqui É o luxo aqui É o luxo tomando porrada aqui Porque o Swat não é de cantar Mas aí O Swat escutou ele cantando Canto diferente dentro do carro Ficou o Swat cantando aqui Ou é o luxo cantando ali Puta que pariu Ai meu Deus do céu Música Tem um cheiro de porra no mundo Entendeu? É já deu uma travada já Não, na verdade No meio da rua Tá cantando ainda, desgraçado Tá deixando Deixando o Swat puto aqui Vou botar o Swat do lado do Do luxo aqui É, se der carona pros amigos É isso aí Ainda bem que chegamos cedo A polícia parou nós aqui agora Os passarinhos cantando pra caramba Dentro do carro A polícia parou a gente aqui agora Deu uma atrasada aqui Mas dá pra chegar tranquilo Graças a Deus Os bichos aqui Pocano Pocano A baderna aqui Tá brava Tá brava Brava Vê se o bicho toma um banho Tem aguinho pra ele tomar um banho ali Tomar um banhozinho Antes de entrar na roda Né filho Feminho aí Agora que vamos Valeu Vê se a gente agora Para fazer isso Não é isso aqui É, três fenômenos aí na roda É o Luz Cantando muito ali Muito Swat aí, ó Dando show também Mag Nath aí Campeão nacional Só Mag A Luz tá cantando pra caralho ali também Faz Faz Tá cortando canto pra caramba Aí Aí É, soltaram uma bomba aqui agora Acabou com tudo Estrinca-feira Como é que pista Vamos ver se escolheram Volta agora Tudo parado Tudo parado Pista, pista do caramba Meu Deus do céu Difícil Acho que não vai ter Não vai ter nem escolher Eu vou voltar Estrinca-feira Do jeito que tá pistando aqui Meu Deus do céu Aí Infelizmente eu fui pra um torneio Que em volta lá do torneio É uma comunidade, né Então assim O torneio é muito bom, mano O torneio é organizado Vários chefes de roda Rapaziada boa Chefe de roda que fica atrás Fiscalizando Tal O Thiago Rapaziada lá É muito fechamento Churrasquinho com menos solto Cervejinha geladinha Brinde Mano O torneio deles é maneiro pra caramba Mas hoje Infelizmente hoje Aconteceu o que aconteceu É Soltaram uma bomba lá Em volta do torneio Lá Acabou com tudo Vocês teram uma ideia Eu nunca vi na minha vida Trinca-ferro pistar Daquele jeito que eu mostrei pra vocês Nunca vi Trinca-ferro Um bicho geralmente com fibra, né Que não liga muito pras coisas Colheiro que é milidrome Mas trinca-ferro, meu irmão Trinca-ferro você pode fazer o que for Que ele vai continuar cantando E os trinca-ferro pistando Pistando, pistando, pistando Falei, caraca E isso daí matando os colheiros, filho Matando, matando, matando Porra, vou falar pra vocês O meu colheiro O Suat O El Luxo E o Magnata Tavam cantando muito, filho Tavam cantando demais, demais, demais mesmo Era um dos três ali Que ia ganhar a roda Entendeu? Mas aí Aconteceu essa loucura toda aí, filho Aí o amigo fez churrasco lá também E na hora da final ali Ficou aquela fumaceira Vindo pra cima dos colheiros Enfim Daí já é outra coisa Que eu acho que não tem nada a ver Não ia O passarinho não cantou Cantou por causa daquilo ali O que matou mesmo O escolheiro realmente Foi a bomba mesmo Aquilo ali matou Aquilo ali matou É... Você viu O Magnata que é um monstro Contei a história dele no meu canal O passarinho campeão Estadual Campeão nacional O caramba Não cantou O passarinho, entendeu? Então Pô O El Luxo Que todos os torneios que eu levei Mais de 30 torneios que eu levei ele na minha vida Ele sempre cantou Hoje chegou na final lá Até começou bem Tava cantando bem Mas depois começou a desandar Começou a comer O colheiro do lado começou a pistar Os colheiros Cara, a roda tava parada Tinha nada cantando Mó doideira Durante a maioria do tempo Depois que passou a bomba Só o El Luxo tava cantando Nem o Suá Estava cantando Parou tudo Só o El Luxo alucinado Igual o Malu cantando Sozinho na roda Na rodinha pequenininha E é o que eu falo Quanto menor a roda Pior Maior a probabilidade De dar errado Pra você Porque qualquer barulhinho Trava os passarinhos Qualquer barulhinho Quebra os passarinhos Qualquer filhotada Qualquer trincada Qualquer pistada De trinca-ferro É muito ruim Roda pequena é muito ruim Infelizmente A gente não tá ainda na temporada Mas os torneis que os amigos foram Parabéns rapaziada Da equipe chefão Que representou Tornei lá de Itaboraí Do Rafaelzinho Tornei do Coelho Pô a lotou Tava vendo os vídeos aqui Pô torneizinho top Lotou 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 mesmo Mas é aquele negócio Que eu falei pra vocês Eu não tô em busca mais De cantadas astronômicas Meus coleiros Graças a Deus Já deram várias cantadas absurdas E eu não tô interessado Em passar nem nada É meu Tá aqui Entendeu E o que eu quero é rodar Quero rever os amigos E hoje fiquei muito feliz Revendo o Thiago Rapaziada lá Trocando aquela ideia Tomando cervejinha Foi muito maneiro Só o que quebrou mesmo a roda Que acabou mesmo Que tornei Foi isso Mas Mesmo assim A gente conseguiu um troféuzinho Sei nem onde que a Delce botou Tava por aqui Ah tá aqui Mesmo assim A gente representou Que a intenção é Pelo menos ficar entre os 10 Indo nesses torneis Visitando os amigos aí Ficamos aí Segundo lugar 97 canto Coleiro Swat O Euluxo mandei R.A Tava cantando e tal Mas o Euluxo mandei R.A Começou a trincar lá de gavião Lá junto com outro coleiro do lado lá É complicado É complicado Quando acontecem essas coisas em torneio Não tem jeito Aí Talvez amanhã eu olhava ele de novo Que aí Não acontecendo nada de absurdo Igual aconteceu hoje Com certeza ele vai representar Mas bora que vamos Bora que vamos Obrigado a todos aí Que ficou até o final Mais um torneizinho concluído Mais um troféuzinho Pra casa E bora que vamos Que Semana que vem A gente vai pra mais um torneio longe Aí Vamos ver Vamos pensar De repente vou parar o Ama Torneio da Copa Lá do amigo João Vamos ver De repente eu vou pra Torneio Tira Onda Do meu parceiro Manoel Vou ver Vou ver Acho que a rapaziada de Casimiro de Abreu Tá chamando Vamos ver Vamos ver Qualquer coisa eu vou avisando aí No Instagram Valeu Tamo juntão Bora que vamos É nóis Tchau